SOMBRINATURAL Capítulo 21 Rope morre, ano 1937. A inundação deixou Ilha Brana naquela minúscula ilha por três miseráveis dias. A maior parte do tempo ele ficou atormentando-se, imaginando o pior. Imaginando sua esposa e filhos flutuando no rio, com um amontoado de galhos quebrados em algum lugar. Esses tipos de pensamentos quase rasgaram sua alma. Em angústia ele orou pela ajuda de seu mestre. Mas não importava quão arduamente ele orasse, ele não podia encontrar conforto algum no Senhor. Pareceu como se Deus tivesse virado suas costas para ele e se recusasse a ouvi-lo. Cada vez que Bilho orava, seus pensamentos se moviam em direção àquele povo pentecostal que ele havia encontrado em Mishawaka. Realmente eles eram lixos de outras igrejas? Ou eles tinham deixado aquelas igrejas porque tinham encontrado algo genuíno? Sentado hora após hora, aprisionado em sua ilha, Bilho teve muito tempo para considerar se aquele povo pentecostal e emocional era lixo ou não. Se ele deveria ouvir ou não a opinião de sua sogra sobre a liderança do Espírito Santo. Em seu segundo dia de isolamento, a chuva finalmente parou. As nuvens se tornaram escassas e... Finalmente o sol pôde luzir. Um avião o localizou e enviou alguma comida. Do terceiro dia os ventos acalmaram-se e Bilho decidiu tentar atravessar novamente. Ele guiou seu barco por mais um quilômetro pela beira do rio inundado, alcançando uma pequena comunidade chamada Port Fulton, situada em uma parte alta o suficiente para que as ondas somente batesse contra poucos degraus das casas. Ele permaneceu em Port Fulton por sete dias, esperando a inundação retroceder e a correnteza diminuir. Finalmente ele não pôde aguentar e esperar por mais tempo. Ele fez uma outra tentativa de alcançar a longíquua margem e desta vez ele conseguiu. Prendendo seu barco em uma árvore, ele caminhou ao longo da rodovia em direção a Charleston. Quando alcançou o perímetro urbano, ele perguntou a todos quantos via se sabia sobre um trem que tinha vindo de Jeffersonville, bem antes da inundação varrer os trilhos. Ninguém dos quais ele perguntou sabia de alguma coisa a este respeito. Desesperado, Billy seguiu na rua em direção à estação ferroviária. Um carro veio ao seu lado e parou. Bem, Billy Brana, o que te traz a Charleston? Era o coronel Ayers, um velho amigo da família. Depois que Billy explicou sua condição, O coronel Ayers disse Entre, Billy, vou ajudar você a encontrá-los. Logo eles estavam na estrada do escritório de despacho ferroviário. Billy tremia enquanto perguntava Há dez dias atrás, à noite, em que os diques se romperam em Jeffersonville, houve algum trem que chegou por volta da meia-noite? Teria sido vagões de transporte de gado, mas estava cheio de pessoas, pessoas doentes. Como eu poderia esquecer aquele trem? O despachante respondeu Este foi o último que veio antes das estradas serem varridas. Billy sentiu uma onda de alívio. O que aconteceu àquelas pessoas? Ele perguntou ansiosamente. Eu não sei o que te dizer. O trem não parou aqui. Eu não sei até onde ele foi, mas o maquinista que o guiava virá aqui, daqui um pouquinho. Espere. O maquinista deu mais informações. Uma mãe com dois filhos pequenos? Sim. Eu me lembro deste caso. Eles estavam bem doentes. Nós os deixamos em Columbus, Indiana. Jovem, você está impossibilitado de ir até lá. A inundação tomou conta de todas as linhas de trem para Columbus, e as estradas estão todas bloqueadas também. Assim que Billy e o coronel saíram da estação, Billy se intranquilizou com preocupação. Esfregando as mãos nervosamente, estralando os dedos, o coronel Hades pôs finalmente a mão no ombro de Billy e disse, Eu posso te levar lá, Billy. Eu conheço um caminho secundário que está a um nível mais alto. Eu tenho plena certeza que está acima da água. Então vamos partir. Columbus, Indiana, ficava 80 quilômetros ao norte. Eles chegaram ao entardecer e logo souberam de uma igreja batista que tinha sido convertida em um hospital temporário para acomodar todas as vítimas doentes e feridas da inundação. Quando chegaram em frente ao edifício, Billy subiu correndo os degraus, de três em três. O auditório estava cheio de pessoas. Os bancos tinham sido empilhados contra uma parede e agora muitas filas de camas do exército estavam alinhadas no chão. Barulho e confusão dominavam a extensa sala. Pessoas caminhando pelos corredores e conversando, pacientes gemendo e tossindo, Billy gritou desesperadamente, Hope! Hope! Onde está você? Faces viraram em sua direção. Billy não se importou. Ele correu entre as camas procurando por aquela face que significava mais para ele do que qualquer outra. Hope! Onde está você, querida? Abaixo, no final da sala, Billy viu uma magra mão se levantar. Ele correu pela fila de camas até chegar a ela. A primeira olhada a sua amada esposa o fez estremecer involuntariamente. Querido Deus, tenha misericórdia! Ele pensou. A pele de Hope parecia tão branca como a algodão. Seus braços estavam bem finos. Ela devia ter perdido uns onze quilos. Seus olhos tinham se afundado, tanto que o contorno dos ossos de sua face podia facilmente ser visto. Hope o fitou e deu um leve sorriso. Bill, eu sinto muito estar nesta condição. Bill caiu de joelhos e a abraçou. Esforçando-se para manter o nível de sua voz, ele diz Querida, você parece bem. Eu sinto muito que você esteja tão doente. Onde está Billy Paul e Sharon? Alguém os levou àquele quarto ali. Eles não me deixaram vê-los. Uma mão tocou o ombro de Bill. Você é o reverendo, Brana? Sim. Eu sou um dos médicos aqui. Poderia falar com você particularmente apenas por alguns minutos? Assim que se afastaram o suficiente para que Hope não os ouvisse, o médico disse As palavras do médico foram sentidas como um bisturi abrindo o peito de Bill. Não, doutor. Isso não pode ser. Deus pode salvá-la. Bem, isto pode ser verdade, mas no que diz respeito à ciência médica, ela está acabada. Não há nada mais que possamos fazer por ela. Eu estou cuidando de seus filhos também. Seu pequeno garoto está bem, mas sua garotinha está bastante doente, com pneumonia. Você será um homem de sorte se ela sobreviver. Bill chorou. Não desabe a chorar na frente de sua esposa. O médico preveniu. Isto somente fará as coisas mais difíceis para ela. Ela não sabe que está morrendo. Bill lutou com suas angústias para se controlar. Quando posso levar a ela e os filhos de volta a Jeffersonville? Assim que as estradas estiverem liberadas. Voltando à cama de Hope, Bill disse Querida, o médico disse que posso levá-la para casa dentro de poucos dias. Vou pedir ao doutor Sandair para tomar conta de você. Os finos lábios de Hope se curvaram levemente a um lamentável sorriso. Isto será bom, Bill. Talvez Deus tenha misericórdia e me deixe viver. Lutando para manter o nível de sua voz, Bill disse De todo o meu coração, eu espero que ele tenha. Por cinco meses, Hope ficou confinado no hospital em Jeffersonville. O doutor Adair tentou todo o recurso que havia em sua maleta preta Para tirá-la daquela lastimável condição. Nada ajudou. Quando Hope tosseu com sangue, A preocupação de Bill aumentou. Ali estava o pequeno doutor Adair. O que podia fazer para acalmá-lo A não ser explicar o que estava acontecendo. O bacilo infeccioso da tuberculose tem comido seus pulmões Através do vaso sanguíneo do brônquio. É de onde está vindo o sangue? Doutor, não há nada mais que podemos tentar? Estou desesperado. Eu conheço o doutor Miller, que trabalha no sanatório em Louisville. Ele tem tido muita experiência com tuberculose. Ele pode ter algumas sugestões. Vou ligar para ele. O doutor Miller atravessou o rio para examinar Hope antes de dar sua opinião. A doença está bastante avançada. A única coisa que pode funcionar é um pneumotórax artificial. Pille pareceu perplexo. O que é pneumotórax? Pneumo significa pulmão e tórax é a cavidade que contém o coração e os pulmões. Pneumotórax é a condição onde ar ou gás entra na área entre os pulmões e a parede do peito, aumentando a pressão nesta região, a qual, por sua vez, leva os pulmões a uma parada. Isto acontece espontaneamente em algumas doenças pulmonares, e normalmente é muito ruim. Com um pneumotórax artificial, pararíamos um pulmão propositalmente, como a bactéria que causa tuberculose precisa de alto nível de oxigênio para sobreviver, se pararmos um pulmão por vez, podemos, às vezes, sufocar o vírus. Isso parece promissor. E o que envolve? Nós inserimos uma agulha entre as costelas e vamos até a cavidade do peito. Então, nós injetamos certa quantidade de ar, parando o pulmão por vez. Gradualmente, os pulmões vão absorver este ar. Então, podemos injetar mais ar em intervalos durante o tratamento. Agora, Billy não tinha certeza. Isto parece arriscado. Não há garantias, disse o Dr. Miller. Billy falou sobre isto com o Rope e ela concordou em dar a oportunidade. O hospital em Jeffersonville não tinha uma máquina de pneumotórax. Então, Billy tomou o dinheiro emprestado para alugar uma do hospital em Louisville. Ele segurou a mão de Rope enquanto os doutores anestesiaram seu lado e inseriram uma agulha no espaço entre as costelas e a cavidade de seu peito. Durante todo o procedimento, Rope mordeu seus lábios e apertou a branca mão de Billy. Ela estava sofrendo terrivelmente. Quando o Dr. Miller terminou, Billy teve que separar dificultosamente os dedos de Rope de sua mão. Depois do tratamento, o Dr. Miller quis os raios-x tirados de ambos os pulmões. Ele os examinou de perto e, então, chamou Billy para a sala de consulta. Reverendo Brana, receio que tenhamos falhado. Os pulmões de sua esposa já estão em um estado em que não tem mais volta. Não há nada no mundo que possamos fazer por ela agora. O Deus Todo-Poderoso está chamando por ela. Temo que ela possa viver somente por poucos dias mais. Mais que dilacerado, Billy voltou ao quarto de Rope. Ela parecia tão pálida e frágil, como uma grande boneca chinesa de porcelana deitada na cama. Como ele a amava. O que ele faria sem ela? E as crianças? Billy Paul não tinha nem mesmo dois anos de idade. E Sharon Rose nem tinha nove meses ainda. O que eles iriam fazer sem uma mãe? Rope perguntou. O médico te disse alguma coisa? Billy balançou a cabeça. Não me pergunte, querida. Eu tenho que ir trabalhar agora. Mas volto dentro de poucas horas para ver como você está. Ele se sentia aborrecido em ter que sair do lado dela. Mas por haver centenas de dólares acumulados em despesas médicas nos últimos poucos meses, ele precisava trabalhar para poder pagá-las. Na quinta-feira, dia 22 de julho, Billy estava patrulhando a 48 quilômetros ao norte, próximo de Escortburg, Indiana, quando uma terrível mensagem finalmente veio a seu rádio. Billy estacionou a caminhoneta ao lado da estrada e saiu. Desatando o cinto da arma, ele a colocou no assento, então tirou o chapéu e ajoelhou ao lado da estrada, inclinando a cabeça diante de Deus. Ele orou. Pai Celestial, Eu tenho feito tudo o que eu podia fazer. Tu sabes que estás dilacerando a alma de teu servo. Mas eu provavelmente dilacerei a tua quando eu dei ouvido à minha sogra ao invés de ti. Eu já te disse que sinto muito, Senhor. Por favor, não deixe roupa morrer até que eu possa vê-la uma vez mais. Voltando ao carro, ele ligou a sirene e correu para o hospital, o mais rápido que pôde. Apressando os passos e através da porta da frente, ele viu Sandair caminhando no corredor, vindo em sua direção. O doutor Adair deu uma olhada para Billy, abaixou a cabeça e passou por uma porta ao lado para que assim não tivesse que encará-lo. Billy correu pelo corredor e empurrou a porta para abri-la. Sam o abraçou e gemeu com compaixão. Billy, rapaz! Diga-me, doutor, ela ainda está viva? Eu penso que sim, Billy, mas não por muito tempo. Doutor, vem comigo ao quarto dela, sim? O doutor Adair inclinou a cabeça. Oh, Billy, não me peça para ir. Hope tem assado muitas tortas para mim. Ela é como minha irmã, mas não posso suportar voltar àquele quarto novamente. Uma enfermeira abriu a porta e entrou na sala. Reverendo Brana, eu quero que você tome este medicamento. Isto vai acalmar seus nervos. Billy empurrou isto para um lado e caminhou em direção ao quarto de Hope. A enfermeira disse, Eu vou com você. E o seguiu. O doutor Adair o chamou dizendo, Billy, ela está inconsciente. Hope estava na cama e um lençol cobria sua face. Billy levantou o lençol. Seus olhos estavam fechados e a boca aberta. Seu corpo estava reduzido a menos de 45 quilos. Billy colocou a mão na testa dela. Ele a sentiu fria e suada. Colocando as mãos por baixo de seus ombros, ele a moveu suavemente. Hope, querida, responda-me. Eu te amo de todo o meu coração. Falará comigo apenas mais uma vez? Não houve resposta. Nem movimento. Em voz alta, Billy orou. Deus, eu sei que tenho estado errado. Mas, por favor, permita-me falar com ela. Apenas uma... Antes de terminar sua oração, as pálpebras de Hope se mexeram e se abriram. Ela tentou levantar seus braços, mas estava muito fraca. Seus lábios se moveram, falando débes palavras. É tão calmo, ela disse. Por que você me chamou de volta? Bill se inclinou à cama para ouvi-la melhor. O que você quer dizer, querida? Bill, você tem falado sobre isto. Você tem pregado sobre isto. Mas você não tem ideia de quão formoso é. Do que você está falando? Eu estava indo para o lar. Havia duas pessoas vestidas de branco. Uma de cada lado. Estávamos caminhando. Em um caminho, revestido com deslumbrantes flores e elegantes palmeiras. Lindos pássaros em todo lugar, cantando e voando. De árvore em árvore. Era tão pacífico. Então eu vi você me chamar longe à distância e eu voltei para te ver. Hope notou a enfermeira de pé ao lado de seu marido. Loise, quando você se casar, eu quero que você tenha um marido tão bom quanto o meu. Ele tem sido tão bom para mim, tão compreensivo. A enfermeira cobriu a face com lenço e saiu apressada do quarto. Não, querida, disse Bill. Eu não tenho sido capaz de fazer por você o que eu gostaria de ter feito. Você fez o melhor que pôde, Billy. Eu te amo por isto. Mas eu devo me apressar. Eles estão esperando por mim. Antes de eu ir, há algumas coisas que eu quero te dizer. Você sabe? Porque eu estou indo, não sabe? Ele tentou dizer que sim. Mas não pôde achar palavras. Então somente meneou a cabeça. Nós jamais deveríamos ter ouvido minha mãe. Hope sussurrou. Aquele povo pentecostal está certo. Prometa-me que algum dia você irá com aquelas pessoas. Crie nossos filhos daquela maneira. Eu sei que jamais deveria ter dado ouvido à minha mãe. Oh, se eu pudesse somente passar por isto novamente, eu faria diferente. Mas eu vou compensar isto algum dia. Bill, você se lembra do rifle que você queria comprar e não tínhamos dinheiro suficiente para dar a entrada? Sim, querida, eu me lembro. Eu queria muito que você tivesse aquele rifle. Eu tenho economizado meus niques e moedas de dez centavos da mesada que você me dava semanalmente para o vestuário. Quando você for para casa, olhe em cima da cama de dobrar. Você vai encontrar um envelope ali com dinheiro nele. Prometa-me que você vai comprar aquele rifle. Ele engoliu e prometeu. Por amor a você, eu o comprarei. Uma outra coisa. Eu quero me desculpar porque ocultei algo de você. Lembra daquela vez que fomos a Fort Vine e você me comprou aquelas meias soquetes? Sim, me lembro. Bill, você me comprou o tipo errado. Aquelas meias eram para mulheres mais idosas. Eu as dei para sua mãe. Eu não te contei para não ferir teus sentimentos. De repente, Bill sentiu um tipo diferente de do cortá-lo. Por seu descuido, aquele dia ele tinha despreciado as necessidades de Rope. Como ele poderia ter sido tão descuidado, tão incessível? Sua angústia agora parecia insuportável. O semblante de Rope se tornou calmo. Eles estão voltando. Eu posso senti-lo se aproximando. Billy, é tão calmo. Este precioso Espírito Santo que recebemos é o que está me levando. Prometa-me que você pregará o batismo do Espírito Santo até morrer. Isto é real. E isto é maravilhoso na morte. Eu te prometo que pregarei. Rope conseguiu um débil sorriso. Eu quero que você me prometa que não viverá solteiro. Oh, Rope, eu não posso prometer isto. Eu te amo demais. Bill, temos dois filhos. Eu não quero que eles sejam arrastados para lá e para cá. Encontre alguma moça cristã e case-se com ela. Alguém que amará nossos filhos e fará um lar para eles. Oh, Rope, por favor, não me peça para prometer isto. Por favor, Bill, você não me deixaria morrer. Infeliz, deixaria? Com seu coração quase arrancado de seu peito, Billy sussurrou. Eu prometo que farei o melhor que puder. Suas últimas palavras a ele foram Billy, permaneça no campo. Bill disse Querida, eu vou te sepultar em Walnut Rundt e se eu dormir, eu vou me deitar ao seu lado. Se Jesus vier antes de eu morrer, eu estarei no campo de batalha em algum lugar pregando o Evangelho do Espírito Santo. Naquele grande dia, quando Jesus abriu o céu e a Nova Jerusalém descer do céu, eu vou me juntar a Billy Paul e Charon e vamos te encontrar no portão oriental antes de entrarmos. Rope sorriu última vez e apertou sua mão. Então ela fechou os olhos e caminhou por aquele caminho das palmeiras em direção à cidade de Deus. Nos pensamentos de Billy, ela permaneceria eternamente com 24 anos. E aí Obrigado.